Bom pessoal, o primeiro chão tá passado, graças a Deus deu pra passar de boa, só aquela filinha lá, mas foi rapidão pra passar Estamos aqui no riozinho agora, peguemos o ângulo aqui adiantado, é 11 horas, mas já comemos pra garantir que eu não sei como é que vai tá aí pra frente Vamos pro segundo chão, segundo pedaço de chão e agora Pra chegar no Morar de Almeida, né? Aqui onde nós estamos saindo agora é riozinho Saindo do posto aqui Choveu aqui essa noite Vamos ver como é que vai tá aí pra frente, vamos torcer pra tá tudo chique Mas o trânsito não tá muito animador não, tá vindo pouco caminhão Tem pouco caminhão aqui também agora Isso aqui não, como é que vai ser o balacobaco aí pra frente Aí aqui a gente pega um pedacinho de asfalto, né? Só pra atravessar riozinho, aí sai ali e já pega chão Aí anda um pedacinho de chão, aí pega um pedacinho bem pequenininho de asfalto Aí pega o chão de novo, aí é vinte e tantos quilômetros que tá no... tá no Morais Vamos simbora, vamos com Deus Vamos levar vocês mais um pedacinho aí comigo Depois eu vou levar vocês pra passar o Morais lá junto lá Morrar lá, ver como é que ele tá hoje Eu acredito que lá no Morais vai tá bom, vai tá enganchando, vai ser lá do lado de lá Lá na parte onde o Exército cuida lá Esse asfalto aqui já tá esburacado gente, mas não é desse asfalto novo que tá sendo feito agora não Então esse asfalto aqui já é... já é velhinho já Esse pedacinho aqui Passar a ponte ali do riozinho, essa ponte quando ela era de... era de madeira, Deus me lhe dá um medo de passar aqui Ela se mexia igual uma cobra quando a gente passava nela aqui Passava de um em um e o outro que vinha atrás ficava com medo de enganchar atrás Esperava o outro sair do lado de lá pra depois o outro ir, porque ela é longuinha né E ela se mexia de um lado pro outro aqui que... só por Deus mesmo Imagina esse tamanhão de ponte aqui, esse comprimento todo aqui, sendo feito madeira Aí aqui nós já pegamos um pedacinho de chão agora Aí... pequeno Aí ali na frente pega um pedacinho de asfalto pequenininho também Aí depois pega a... pega tudo terra daí pra chegar até no moraio né A frente vai uma trinta e oito no sete eixo Mas por aqui ninguém vindo de lá Não tem rádio pra escutar nada Não tem rádio pra escutar nada Pra saber como é que tá o palá com água aí pra frente Não sei quantas horas faz que choveu Azeio chove aqui, não chove lá, azeio chove lá e não chove aqui também né Muito relativo isso aqui Aqui no riozinho o pessoal falou que choveu bastante, choveu bastante essa madrugada Só esse pedacinho de terra aqui ali já é asfalto Aí é um pedacinho bem pequenininho também de asfalto E... e já pega terra tão E aí é um veia três E aí é um veia três Aqui atrás ficou o riozinho Logo ali na frente tá o Moraes A vida que segue Acho que vai dar pra vocês ver a placa ali do Moraes de Almeida A distância dele Vou tentar botar pra cá pra contramão pra ver se vocês veem ali ó Moraes de Almeida, vinte quilômetros E aí é um veia E aí é um veia E aí 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 Vamos ver as placas aí A distância que tá trairão 233 Travessia do Rio Tapajões Que aí tá em tubo 315 Santarém 618 Santarém 618 Santarém 618 Santarém 618 Santarém 618 E aí, agora, asfalto só lá no Moraes, agora, tem que ter no Moraes a chama. E aí, ó, pode parar bem na beiradinha, tem que parar bem no meio da estrada, mano. Meu Deus. A hora que vamos, se tiver tudo assim, vai dar boa. Se tiver tudo assim, vai dar boa pra caramba. Esse trecho aqui que nós temos passando, gente, então, só pra vocês se localizar ali, fica, nós temos de costa pra riozinho e de frente pra Moraes de Almeida. Indo sentido a militia do, né? Moraes de Almeida tentando sair de eixo, olha, vegetal. Tá bem chutinho, viu? E do jeito que tá o céu aí, não tem chuva pra agora. Já tão cedo, não. Tão calor na molhada. Tão calor na molhada. Cai roda, não. Tá vindo de chuva de lá pra cá. Isso é animador. Gente, quando vai aqui, vai de olho nos caminhões que tá vindo. Isso tá vindo tudo sequinho. Tá cheio. Começou a aparecer caminhão molhado, galona molhada, com lama. Não, né? O peixe já tá pegando. Ficar bem atento aos sinal aqui. Pra sofrer menos. Se tem o rádio, não precisa disso, né? Mas a gente, no caso, esse caminhão não tem rádio. Aí a gente tem que ficar atento. Mas então é isso, gente. Mais um pedacinho aqui da 163. Pedacinho de chão. Entre riozinho e morais de Almeida. Tudo dominado por aqui. Tudo enxuto. Tá úmido, mas tá enxuto. Não tá liso, não tá nada. Show de bola pra gente passar. Se Deus quiser, daqui pra pouco, lá do lado de lá. Antes de chegar lá, vamos mostrar o Morro do Moraes pra vocês.